A CIDADE NO BRASIL 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 E aí? Isso! Para que é que faz logo o que pede a padeira? Acelera para matar! O que consegue? Eu estou dizendo que este não é na dele, é na outra! Mas esta moto não! Velha, depois a menos que esta presidão é em Alcina! Caramba! Fala com ela! Fala com ela! Equipa TM, faça umas afinações que tem que fazer! Também está certo! Pode estar aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um deles chorou os olhos! Vai, Renato! Esse mesmo! E aí? 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 Oh! Eu já vi isto em Lagares! Eu já vi isto em Lagares! E aí? Eu já vi isto em Lagares! Passa para cá Rodrigo! E aí? E aí? Não, não, não Vai! Vai! Otelo, faltas tu e falta o coelho aqui ainda Otelo, bora! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!